É pra te louvar que eu estou aqui Te adorar E todo joelho Se dobrará Diante de Ti Ó meu Senhor É pra te louvar Que eu estou aqui Pra te adorar E todo joelho Se dobrará Diante de Ti Ó meu Senhor É pra te adorar Que eu estou aqui Te adorar E todo joelho Se dobrará Deante de Ti Ó meu Senhor É pra te adorar